A história que eu vou contar aconteceu em 2011, no Japão, durante o grande terremoto que foi seguido de um tsunami. Quando o terremoto acalmou, uma equipe do corpo de bombeiros estava próxima a uma casa, uma casa em ruínas. Eles verificaram então, através das frestas, a imagem de uma mulher. Eles se aproximaram e o bombeiro-chefe colocou seu braço através de uma das frestas e tocou a mulher. Ela estava morta. A casa havia caído sobre seus ombros e cabeça. Seu corpo estava projetado para frente e ela parecia estar apoiando a mulher. Os bombeiros então se retiraram. Mas o bombeiro-chefe teve um forte pressentimento e retornou ao local. Mais uma vez, colocou seu braço através da fresta e pesquisou um espaço embaixo do corpo da mulher. Alguns momentos depois, ele gritou, há uma criança viva aqui. Os outros bombeiros retornaram e retiraram os escorros que havia sobre a mulher. Resgataram um bebê de três meses que dormia tranquilamente. Dentro do cobertor, em que ele estava enrolado, havia um celular. E na tela do celular, uma mensagem. Se você sobreviver, lembre-se de que eu te amo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti